Boa noite, boa noite presidente, boa noite nobres vereadores, boa noite a todos que nos acompanham pela internet. É um prazer estar aqui presente para falar aos senhores sobre o atual cenário do Covid-19 aqui em União da Vitória, representando a Secretaria Municipal de Saúde. Agradeço o convite dos senhores também por esse dia. Então vamos falar um pouco sobre a Covid-19, diagnóstico situacional da pandemia. Covid-19. Hoje nós temos um total de 2.923 casos positivados em União da Vitória, sendo deles 1.339 masculinos e 1.584 femininos. Então 46% masculino e 54% feminino. Falando sobre os casos confirmados de Covid, essa é a nossa média móvel de 14 dias. Nós tivemos três picos desde o começo da pandemia até o dia de hoje. Então aqui no dia 19 do 12, com 24 casos e no dia 4 do 3, com 27. Essa média móvel, ela dá um panorama para nós aí de como que está a pandemia do Covid-19 aqui no município de União da Vitória. Então esses picos aí, eles são decorrentes de feriados, de aglomerações que houveram, que acabam levando a esses picos aqui que nós apresentamos na nossa média móvel. Casos confirmados de Covid por mês em União da Vitória. Vocês podem ver que ela vem bem baixa aqui, essa linha, e daí ela tem um aumento aqui de 450%. Esse aumento aqui, ele é decorrente dos casos positivados que não eram computados dos laboratórios particulares. Então a partir do momento que foram começados a colocar no boletim, deu esse aumento expressivo aqui. E isso aconteceu a partir da data de 19 de novembro de 2020. Também tivemos um aumento expressivo aqui de 187%, que começou a ter uma transmissibilidade maior do vírus. Passou-se janeiro e fevereiro com uma linha quase decrescente, e aqui teve um pico maior aqui para de 50% de aumento, que foi em março, no mês de março. Um mês que a gente identifica que tem novas variantes, e um mês também que a população também já está saturada de tudo, e já começa a não respeitar mais as questões sanitárias. Esse é um panorama dividido por bairro na nossa cidade. Cada localidade, então, ela indica para nós aí quantos casos positivos aconteceram. O primeiro aqui é o centro, segundo o São Brás, e o terceiro o São Bernardo. Dá para ver, então, que a OND tem uma circulação maior, não só dentro da cidade, mas como intermunicipal, interestadual, tem também um aumento gradativo de casos positivados. Vamos falar um pouco sobre os óbitos, casos confirmados em Unanda Vitória. Também tivemos uma linha totalmente flat nesse período. Aqui é outubro, tivemos um acréscimo de 3 óbitos em novembro, 4 óbitos aqui em dezembro, e em janeiro e fevereiro nós tivemos 6 óbitos em cada mês. Aí que houve esse pico aqui de 22 óbitos no mês de março. Gostaria de comentar com os senhores que, quando nós assumimos a gestão desse ano, não tinham somente 9 óbitos, mas sim 13 óbitos. Tinham 4 óbitos que faziam parte ainda de novembro e dezembro. E como a gente tinha visto no boletim estadual que tinha 13 óbitos, a gente fez essa equalização e ia acrescentando esses óbitos que foram para 13 óbitos, ao invés de nove, como foi passado no começo da pandemia, no começo da nossa gestão, desculpa. Essa questão aqui dos 22 óbitos, também colocamos essa situação aí de pós-feriado do carnaval, de novas cepas, de falta de restrição, de transmissibilidade dessas novas cepas, que são muito maiores, e também a questão do agravo dos sintomas com essa nova cepa também. Totalmente diferente do que era antes, né? Isso até por relato dos médicos, das equipes dos hospitais que atendem os pacientes nas suas UTIs. Tá aí então o panorama, esse aqui é do estado, da nossa região aqui, da regional do Rio da Vitória, onde competem os nove municípios, né? E esse aqui é do dia 8 de janeiro, né? Que houve mais um óbito, então, no começo ali, no começo de janeiro, e daí a totalizou 14 óbitos. Mortalidade do COVID-19. Nesse gráfico apresentamos aqui o atendimento dos pacientes que vieram ao óbito. Vocês podem notar, então, que 82% foram pacientes que procuraram a UPA, e 18, quase 20% desse total aqui, procuraram um atendimento diretamente no hospital. Então, nesses casos que foram diretamente do hospital, a gente não tem como fazer um rastreamento, se eles tiveram o atendimento precoce, como que foi o atendimento nessa questão aqui hospitalar. É um número bem significativo, inclusive. Mortalidade por doenças. Identificamos aqui também que a maior parte dos óbitos foram em pessoas com hipertensão e doença renal. De todos esses óbitos, isso aqui é um panorama só de janeiro, fevereiro e março, né? De todos esses óbitos aqui, somente quatro deles não tinham comorbidades. O restante, todos tinham comorbidades. Falando, então, um pouquinho aqui sobre o percentual de mortalidade, né? Ah, é o que eu tinha falado para vocês, né? Somente 11% desses óbitos aí, no total, né? Que aconteceram nesses meses, é que não tinham comorbidades. Então, um número bem expressivo. Aí a gente vê como que essa doença, ela pode agravar qualquer sintoma que a pessoa já pode ter, né? Tanto a hipertensão, cardiopatia, doença renal, câncer, qualquer outra forma. Mortalidade por faixa etária. Isso aqui também é muito importante para os senhores terem conhecimento. Poucas pessoas de 40 a 49, o maior número de 60 a 69 e 50 a 59 anos. Número também expressivo de 80 a 89, mas o que a gente identifica mais é essa área aqui, ó, de 50 anos a 69. Que são o quê? São os pacientes, as pessoas que circulam mais na nossa região. Totalizando aqui 59%, né? De 50 a 69 anos. Aí a gente tem um número um pouco menor de 70 a 79. E depois partimos para os 80 e 89 anos com 20%, que são aquelas pessoas com uma vulnerabilidade maior. São pessoas que se encontram em casa, são pessoas que no maior número aqui estão acamadas. Que elas acabam contraindo o vírus por pessoas que chegam até a casa delas. Por pessoas familiares, por entregadores, por cuidadores, inclusive, que acabam contraindo o vírus e levando para elas, né? Percentual de atendimento COVID versus óbito. Colocamos aqui novembro e dezembro, que foi a partir desse momento que foram contabilizados os positivos de laboratório. 2.424 atendimentos e 7 óbitos que aconteceram em novembro e dezembro, totalizando 0,3%. Aqui em janeiro, fevereiro e março, 5.460 atendimentos, somente atendimentos do COVID. E 34 óbitos, totalizando 0,6%. Novamente, friso aqui, quanto maior o atendimento, quanto maior a transmissão, quanto maior o número de pessoas pegam o vírus, maior é o número de pessoas que têm vulnerabilidade, que têm comorbidades e que podem chegar a óbito. Ações para o enfrentamento da pandemia. Primeiro de tudo, dispensação de medicamentos para tratamento precoce, conforme indicação médica e protocolo estabelecido. Isso continua. Reestruturação da unidade de pronto atendimento, com 16 leitos para pacientes suspeitos e confirmados de COVID-19, com suporte de oximetria, criando um centro de tratamento para o evento de COVID-19 na UPA. Nessa questão aqui, foi um momento que a gente identificou que estávamos com um número muito grande de pacientes que contraíram o COVID-19, e daí nós tínhamos certeza absoluta que os leitos chegariam a 100% e chegaram mesmo a 100% de ocupação nos hospitais. Então, a gente tinha que, de alguma forma, absorver esses pacientes para que eles não sofressem mais ainda, para que não morressem mais pessoas ainda, para que não fossem atendidos num corredor do hospital. Então, nós transformamos a UPA num centro de tratamento, onde os pacientes ficaram internados. Nós chegamos a ter, não só 16, mas como 17 pacientes em um desses dias internados lá dentro da UPA, todos com oxigênio, todos recebendo tratamento, todos fazendo o melhor de si para apresentar a esses pacientes o melhor tratamento. Foi muito importante isso aqui, porque se não tivéssemos feito essa mudança, que ela aconteceu da noite para o dia, foi muito rápido. Inclusive, quero deixar aqui meu agradecimento ao pessoal da UPA, que foi muito pronto nessa situação. Se não fosse isso, nós não teríamos aonde colocar os pacientes, porque eles não tinham para onde ir. Não era só em União da Vitória ou Porto União, que não tinham leitos. Era no Paraná inteiro, em Santa Catarina inteiro também. Reestruturação e ampliação da rede de oximetria da UPA, com aumento de 60% da capacidade atual. Também pensando nessa situação do atendimento dos pacientes, para que não fique com o tubo de oxigênio do lado do leito, na cabeceira. A gente fez essa reestruturação para deixar com o nosso sistema de oximetria maior ainda. Isso aqui vem de encontro também pensando no futuro. Esses pacientes que foram atendidos agora, que foram para a UTI, conseguiram se recuperar. Todos eles têm uma questão de comorbidades, de sequelas que ficaram a partir desse momento que eles contraíram o COVID. Então, pensando no futuro, a gente também fez essa ampliação aqui da rede de oximetria, porque provavelmente nós vamos ter que atender esses pacientes em algum momento aí, muito próximo ainda. Reestruturação do atendimento clínico, desculpa, realocando médicos das unidades básicas para atendimento COVID-19 na UPA. Nesse momento que nós fizemos essa reestruturação do pronto atendimento da UPA, nós tivemos que aumentar também o número de pessoas fazendo atendimento, médicos, enfermeiros, técnicos, até administrativo mesmo. Então, nós tivemos que fazer essa reestruturação aqui e colocando os médicos das unidades básicas para esse atendimento lá na UPA. A UPA simplesmente aconteceu assim, o inverso. Antes a gente tinha uma parte menor que atendia o COVID e outra maior que atendia toda a parte clínica. Nós simplesmente fizemos o inverso. Transformamos essa parte menor em clínica e toda a outra parte que era muito maior em COVID. A partir desse momento, a necessidade de mais profissionais, de mais médicos, de uma equipe de enfermagem maior é muito necessária. Então, por isso que nós fizemos todo esse realocamento dos profissionais, não só médicos, como de enfermagem também. Mesmo assim, continuamos mantendo as unidades básicas de saúde abertas o dia inteiro, fazendo também a vacinação e tudo o que era necessário, né, agendamentos e tudo mais. Mas elas ficaram com meio período de atendimento, né. Nova proposta contratual em fevereiro para captação de médicos com valores de mercado atrativos para novas contratações. Todo mundo tem ciência de que essa mão de obra está muito escassa. A gente não consegue em lugar nenhum, nem médico, nem enfermeiro e técnico. Está muito difícil isso. Nós fizemos chamamentos de emergência. Nós fizemos essa tentativa de contratação com a empresa terceirizada. mas nós identificamos que o valor pago por esses médicos estava muito baixo. Tanto, inclusive, que chegavam médicos aqui e logo já eram colocados para atendimento em Porto União, porque em Porto União faziam pagamento melhor para esses médicos por plantão. Então, dessa maneira, a gente fez um valor um pouco mais atrativo para tentar trazer mais médicos. Mesmo assim, tivemos uma dificuldade muito grande para fazer isso, porque mesmo oferecendo um valor melhor, os outros municípios, o mercado em si, estavam ofertando algo que a gente não podia nem cobrir. Então, era uma situação bem complicada. Hoje em dia, a gente ainda precisa de médicos. Estamos atrás de médicos, estamos tentando fazer uma melhoria, mas mesmo assim está bem complicado, está bem escassa ainda essa mão de obra. Contratos emergenciais para a contratação de enfermeiros e técnicos, como eu tinha falado antes. E o credenciamento da unidade de pronto atendimento, Rebimota, na central de leitos do Paraná, dando condição de encaminhar pacientes graves e os seus hospitais locais não puderem absorver. Isso aqui aconteceu também no meio dessa reestruturação. Nós tivemos a possibilidade de colocar a UPA dentro da central de leitos, credenciar ela para ter abertura à central de leitos, que a gente não tinha antes. Então, isso era um fator que dificultava muito. A partir do momento que a UPA está dentro da central de leitos, ela consegue colocar qualquer paciente que esteja necessitando tanto leito de enfermaria como UTI, tanto para a COVID como para qualquer outro fator clínico. liberação de exames laboratoriais de alto custo, como dedímero, ferritina, gasometria, entre outros, para diagnóstico precoce e tratamento para paciente COVID internado na UPA. Paciente internado na UPA é porque ele está já na segunda fase da doença. Então, essa liberação de exames aqui foi muito importante para um diagnóstico médico no momento desse paciente dentro da UPA, para ele saber o que fazer com esse paciente, tanto na questão de oxigênio, medicação, se havia também uma necessidade muito mais extrema de passar para um hospital. Isso aqui foi muito importante para os médicos trabalharem de uma melhor maneira, de uma melhor forma para atender melhor os pacientes internados. Liberação de exames de imagem de tomografia para diagnóstico precoce e tratamento para pacientes COVID-19 internados na UPA. Também é a mesma situação, né? Pacientes que já estão na primeira fase, quase indo para a segunda fase, que é a fase de um agravamento maior. Então, eles têm direito a fazer agora essa tomografia, além do raio-x, para poder diagnosticar com mais facilidade e mais rapidamente, né? O problema no paciente. Essa questão aqui dos exames também é muito importante, porque pode acontecer várias situações com o paciente na segunda fase. Dentro do hospital, eles já fazem isso. Mas para quem está com o paciente na UPA, que não está preparada para essa situação, isso aqui é importantíssimo para não dar uma outra complicação com o paciente que está lá internado. Liberação de verba via lei municipal número 4.912, de 9 de março de 2021, no valor de R$ 150 mil para a PMI destinado à ampliação de 2 a 3 leitos UTI COVID. Isso foi uma liberação que a gente entrou em acordo numa conversa rápida que tivemos para tentar fazer uma melhoria e enfrentar esse panorama que a gente estava agora passando, que era de muita dificuldade. Então, a maior dificuldade de todas era o leito nos hospitais. Foi nesse sentido que fomos, junto com assessores do USE, inclusive para buscar a melhor forma de a gente poder absorver esses pacientes de Vila da Vitória. Essa reforma ainda está acontecendo na PMI e ainda haverá esse aumento de 2 a 3 leitos. Mas, além disso, foi conseguida a doação do estado do Paraná para o hospital regional de 4 respiradores e 4 monitores cardíacos no valor de R$ 360 mil, solicitado pela administração pública ao deputado Simbacri para ampliação de leitos UTI para COVID. Inclusive, os senhores puderam acompanhar nas mídias essa entrega dos 4 respiradores, dos 4 monitores. Nós estivemos lá visitando também no hospital regional essa ala nova que eles abriram para fazer esse atendimento aos pacientes COVID, que foi de extrema importância para todos. Aqui, um pouco das nossas ações também para o enfrentamento da pandemia. Foi feita uma qualificação para a implantação de classificação de risco dos serviços de urgência e emergência. Um pouco das fotos aqui. Essa é aquela situação que a gente colocou tanto na UPA como no Salete para poder classificar melhor os pacientes que lá chegam, para eles terem um atendimento mais imediato quem for de urgência e emergência e para explicar a espera dos que forem enquadrados, como azul e verde, que são casos mais leves. Mais algumas fotos. Os nossos banners que foram colocados na UPA, tanto na parte COVID como na parte clínica e mais um desses que tem lá no Salete. Situação atual da pandemia. Esse aqui é só um panorama de hoje. Na verdade, esse aqui é de 31 de março. Nós computamos todos esses dados até 31 de março porque não finalizamos ainda no mês de abril. Mas esse aqui é o estado que a gente está hoje em dia. A classificação de risco muito alta, bandeira roxa, que é a restrição máxima. Esse é da nossa região também, dos nove municípios. Totalizando aqui 147 óbitos. Ocupação de leitos na UPA. Foi colocado aqui em fevereiro de 2021, com 100% de ocupação porque foi antes da reestruturação. Então, quando a gente tinha aquela parte menor ainda, antes de fazer essa reestruturação, nós tínhamos ocupação de 100% dos leitos porque eram bem menos leitos. Em março também tivemos 100% de ocupação desses leitos, mesmo tendo aqueles 16 leitos dos quais eu comentei antes. Então, é uma demanda muito grande de pacientes, de atendimentos positivados, de pessoas também que estavam em suspeita do COVID. Então, foi uma demanda muito grande. E também torno a agradecer à equipe da UPA, que atendeu muito bem esses pacientes. Ocupação de leitos de UTI regional e APMI. Em fevereiro, estava em torno de 83% de ocupação. Em março, pulou para 100% de ocupação. Falo para vocês que isso aqui também não é só União da Vitória. Não podemos esquecer que esses leitos estão na central de leitos também, que eles abrangem todo o estado do Paraná. Eles podem também ter pacientes de outras regiões. situação atual da pandemia no sul do Brasil. Deixa eu ler para vocês aqui. Esse é o panorama do sul. Tinha, mas aqui na letra A, 20% aqui no Paraná. Pulou para 38%. Isso aqui foi de final de fevereiro para março. Santa Catarina, de 14% para 51%. Rio Grande do Sul, de 30% para 74%. Eu coloco isso para os senhores porque eu preciso exemplificar que não é só aqui em União da Vitória, na nossa região. Isso aqui é a nível do sul, nacional e mundial. Não é só aqui que acontece todo esse aumento. Não é só aqui que as variantes atacam, que o vírus se transforma e tem uma transmissibilidade maior, com um agravamento maior também. Outro gráfico também, exemplificando mortalidade no sul do Brasil. Então, essa linha roxa aqui é Rio Grande do Sul, a laranja é o Paraná e essa de baixo aqui é Santa Catarina. Vocês podem ver a variação dessas linhas e como as três acenderam no período de março. Foi geral isso. Vou falar um pouquinho também sobre a vacinação no COVID-19. Vacina. Vacinação realizada até dia 12 de abril. Primeira dose em idosos em instituição de longa permanência, Zilpes, 128. Idosos de 65 anos ou mais, 5.070. Trabalhadores de saúde, 1.744. Totalizando 6.942 vacinas aplicadas. Vacinação realizada até 12 de abril, segunda dose. Idosos de instituições de longa permanência, 128 também. Esse é o máximo que a gente tem. São todos os idosos em instituições de longa permanência. Idosos de 80 anos ou mais, 736. E profissionais de saúde, 872. Lembrando que aqui é a segunda dose. Total de pessoas vacinadas, 1.736. Primeira dose recebida, 6.958 doses que recebemos. Aplicadas, 6.942. Diferença de 16 doses. Isso aqui é uma reserva técnica, além do que nós tivemos alguns frascos que não deram 10 doses, mas sim em 9. Então, por isso, essa diferença também. Segunda dose recebidas, 2.159 e aplicadas, 1.736. Diferença de 423 doses por causa do cronograma vacinal. Nós precisamos guardar essas doses para serem aplicadas no devido momento. Coronavac de 3 a 4 semanas de intervalo e a AstraZeneca de 3 a 4 meses de intervalo. Testagem rápida. Testagem rápida, que foi efetuada aqui no município de União da Vitória, teve como objetivo o mapeamento das pessoas infectadas e assintomáticas pelo Covid-19. Levantamento da testagem, foram testados um total de 5.993 pessoas. Os não validados, foram 144 pessoas, que eram de outros municípios, Porto União e Guarapuava, 66 no total. 16 que já estavam vacinados, que a gente fez uma solicitação, inclusive que não fossem até o local para serem testados, porque daí não tem validado esse teste. Pessoas que já tiveram a doença, 59 também, nós fizemos essa solicitação e acabaram indo fazer o teste. E isso aqui nos dá, nós não temos como ter um panorama se estava no momento ou não. Então isso aqui deu duplicidade para nós, né? E pessoas com cadastro incompleto, que não conseguiram finalizar as fichas. Validados, não reagentes, 5.519 e reagentes 330, sendo 172 IgM e 158 IgM e IgG. Prestação de contas dos recursos destinados ao Covid-19. Nesse momento, com a autorização do nosso presidente aqui da Câmara, eu solicito que a nossa diretora-geral, Andréa Duarte, venha até ao púlpito para falar sobre a prestação de contas. Boa noite a todos, boa noite, presidente, boa noite, vereadores. E eu vou dar continuidade à nossa apresentação sobre o Covid. Então aqui eu vou explanar todo o recurso que efetivamente entrou nos cofres da administração pública e o que foi destinado à saúde efetivamente. Então aqui nós temos um recurso, esse aqui é da competência de 2020, que ele é um auxílio financeiro estritamente vinculado ao enfrentamento do Covid. Então, basicamente, o município de União da Vitória recebeu 12 milhões e 69 mil e uns quebrados, né? Mais 8 milhões e 441,292 reais e 3 centavos foram direcionados para a fonte 853, que é o auxílio financeiro da União para a administração municipal. Por que esse valor e por que para a administração municipal? Porque em função da pandemia, houve-se algumas perdas de arrecadação no município, houve-se necessidade de investimentos não só na saúde, mas em outras áreas da administração para o enfrentamento do Covid. Então esse valor, ele foi destinado e diante desse valor, os prefeitos tiveram condições de dar uma manutenção. Por exemplo, há pouco tempo, o próprio prefeito de União estendeu o recebimento de algumas taxas, postergou para datas mais adiantes, para poder fazer que a população tenha essa condição de se planejar e efetivamente efetuar esse pagamento. E ele pode fazer isso em função desse valor que está lá. Aqui, gente, todos esses dados estão explicados no portal da transparência, bem detalhados. Então, se tiver alguma dúvida, depois a gente pode estar dando alguma orientação. E, basicamente, o resto do recurso, que foi R$ 3.594.744,08, foi dividido em três blocos para a saúde. Que um foi o auxílio para a atenção básica, que foi a fonte 854, que foi R$ 3.015,69. O outro foi para a média e alta complexidade, que foi a fonte 855, que foi R$ 178.305,00. E o terceiro foi para a fonte 859, que esse valor aqui era R$ 800 e poucos mil, e 50% veio para a saúde, e 50% foi para a ação social. Então, esse valor aqui está vinculado na administração municipal, que foi dividido. Como é que foi pago esses investimentos? Então, primeiro, eu vou falar do custeio da atenção básica. Aqui nós temos todos os códigos dos elementos de despesa e a descrição, ou seja, para onde foi destinado esse valor. Então, a primeira é distribuição gratuita. O que é isso? Compra de medicamentos, formas alimentares, adesivos que fazem a parte de monitoramento para fazer um eletrocardiograma e outros insumos desse elemento de despesa. Nesse grupo, nós gastamos R$ 72.305,35. Depois, folha de pagamento dos servidores da secretaria. É uma fonte totalmente utilizável dentro do custeio, foi R$ 987.150,61. Aqui vocês podem ver que é um valor efetivamente alto, por quê? São eles que são os agentes de saúde. São os médicos que fazem o ato médico, são os enfermeiros e os técnicos que dão essa assessoria para a gente poder prestar o serviço de saúde em relação ao enfrentamento do COVID. Depois, material de consumo. EPI, material médico hospitalar, material gráfico e outros materiais efetivos ligados à saúde. Gastamos R$ 515.802,90. Material permanente, computador, celular, beliche, sistema de senhas. A gente aqui teve que fazer uma estrutura beliches, a gente teve que comprar outros materiais porque foi necessário. Aqui nós montamos, tivemos que montar a UPA, então teve uma situação de compra de material permanente, então isso também foi necessário. Gente, eu estou falando de 2020, competência do ano passado. Aqui deu R$ 41.217. Serviços de terceiros, pessoa física, são profissionais de informagem. São todas as pessoas que foram contratadas através dos chamamentos emergenciais. Foi R$ 110.219,17. Serviços de terceiro, pessoa jurídica, profissionais de saúde e contratualizados. Aqui é a empresa terceirizada, enfermeiros e médicos. R$ 871.267. E outras despesas de pessoal contratados de terceirização. São os contratos com técnicos e mais contratos emergenciais. Deu mais R$ 55.735,20. Então, com o custeio da atenção básica, o total gasto foi R$ 2.653.630,90. Aí nós vamos para o gasto da média e alta complexidade. Também, material de consumo, EPI, material médico hospitalar, material gráfico R$ 34.535,44. Serviços de terceiros, pessoas jurídicas, profissionais de saúde e contratualizados, R$ 80.000. Despesas de pessoal contratado e de terceirização, R$ 12.989,13. Aqui é tudo que a gente precisa fazer quando nós não podemos fazer agora nenhum concurso público. Então, é necessário fazer essas solicitações, esses contratos de terceirização. Então, nesse bloco, deu R$ 127.524,57. Custeio para auxílio financeiro da saúde, que são aqueles 50%. Então, serviços de terceiros, pessoas físicas, profissionais de enfermagem, R$ 68.968,58. Serviços de pessoa jurídica, R$ 312,312,78. Aqui deu R$ 381,271,36. Vocês vão dizer, nossa, mas são os mesmos descritivos, é que no decorrer da pandemia, conforme a pandemia foi avançando, foi necessário ir montando uma estrutura operacional gradativa. Então, no decorrer desse processo, foram feitos vários chamamentos e várias contratualizações. Então, na competência de 2020, em cima dos três custeios, das receitas, das despesas, ficou um saldo de R$ 432.347,25. Isso é o que ficou referente ao ano passado. A competência de 2021, a mesma situação. Nós tivemos duas portarias que veio para custeio, essas duas portarias, uma é a R$ 3874, de 30 do 12, de 2020, que foi de R$ 60 mil, e entrou na conta no início de janeiro, e a outra foi a portaria 361, de 1º de março de 2021, de R$ 180 mil. Esses dois valores já estão inscreditados em conta. Então, em cima do saldo da competência do ano passado, com que entrou esse ano, nós temos em conta, atualmente, R$ 672.347,25. Os gastos referentes ao exercício de... A competência de 2021, nós vamos fazer explanação no fechamento do quadrimestre, que agora é final de abril. Aí, tudo que já foi gasto, do começo do ano para cá, isso vai ser exposto. Então, basicamente, é isso que a gente tem para apresentar. Eu agradeço. Presidente. Nós agradecemos a presença de vocês, e nesse momento eu deixo a palavra aberta para os vereadores que quiserem fazer algum questionamento ao secretário, que sejam objetivos em suas perguntas. Alguém gostaria de fazer a pergunta? Nesse momento, então, com a palavra, nobre vereadora Thais Biberbach. Boa noite, secretário. Boa noite aos meus colegas. Boa noite a quem nos ouve em casa, a plateia. Eu vou fazer algumas perguntas, secretário, até porque hoje de manhã a gente teve a reunião das comissões, a gente conversou de cada vereador fazer as perguntas que achar necessárias. Estando o senhor como secretário de Saúde desde o dia 1º de janeiro, você concorda com as afirmações do doutor Ricardo, que esteve aqui na sessão passada e colocou que o aumento do número de casos desde o início do ano até agora e de morte se deu por inúmeros fatores, dos quais os mais importantes foram os períodos de festas de fim de ano, férias de verão, carnaval, e concomitamente a disseminação de uma cepa, a P1, a qual é muito mais transmissiva e mais agressiva, ou o senhor concorda com as afirmações de alguns vereadores aqui presentes, que é porque é um município, como já foi explicado, que não parou, mas que alegavam que tinha parado o kit vida. Mais uma. O senhor, como secretário de Saúde, prefere kit vida, ou seja, o tratamento indiferenciado a qualquer munícipe que procure atendimento com sintomas de COVID-19, ou o senhor está disponibilizando as medicações de forma individualizada e permitindo que o médico use da sua prerrogativa de prescrever essas medicações, dando ciência ao pacote de prováveis riscos e benefícios dessas medicações? O senhor continua chamando de kit vida? Temos ouvido falar que essas medicações ou algumas delas foram recebidas de forma farmacêutica de cápsulas manipuladas e por doação. O senhor tem conhecimento disso? Pode nos explicar por que, sendo exemplo, a cloroquina enviada pelo Ministério de Saúde de forma gratuita para os estados e o estado do Paraná, mesmo não sendo a favor de seu uso, disponibilizou os municípios e a União da Vitória não usou nenhum comprimido vindo do Ministério? O senhor pode nos informar quantas cápsulas foram distribuídas à população perfazendo tratamento para quantas pessoas? Os consentimentos assinados, bem como as receitas individualizadas de cada paciente estão arquivadas? Vai ser difícil responder. Mas temos tempo, secretário. Mas é eu lembrar de todas as perguntas, na verdade, né? Eu não sei se pode brincar uma a uma para eu poder ir respondendo, por favor. Pode sim, sem problema. Bom, a primeira, né, se o senhor acha que essa questão, né, do aumento de números de mortes é por conta, né, de vários motivos ou como estava sendo alegado por alguns nobres vereadores, que era porque o município tinha parado de distribuir o kit. Lógico que é por causa de várias, inúmeras situações, que, inclusive, a gente comentou aqui sobre a situação das festas e fim de ano, o carnaval, a gente está esperando também agora um pico maior ainda por causa da Páscoa, situação também, como eu coloquei aqui, que as pessoas não estão mais respeitando as questões, as restrições sanitárias, várias outras situações aí que aconteceram que levaram a esse aumento, mas eu acho, assim, que principalmente é de acordo com as novas cepas do vírus, que não é só uma, tem mais cepas aí rodando na região. A outra pergunta era se o senhor está disponibilizando as medicações de forma individualizada e permitindo que o médico use da sua prerrogativa de prescrever essas medicações, dando ciência ao pacote de prováveis riscos e benefícios dessas medicações? Vocês continuam chamando de kit vida? Na verdade, sim, eu continuo memorando do ano passado que é da gestão passada, mas a gente não disponibiliza o kit, não é como se entregasse uma caixinha fechada para o paciente e tá, tome isso aqui, é tudo individualizado. O médico tem total poder, é a critério do ato médico para medicar o paciente, então ele tem a total responsabilidade e também direito de medicar o paciente, não adianta também só o paciente chegar e pedir o medicamento, tem que ter o ato médico também, tudo com receita, também com o consentimento do paciente assinado que está arquivado da mesma forma. E a outra pergunta, que a gente tem ouvido falar que essas medicações ou algumas delas foram recebidas em forma farmacêutica de cápsulas manipuladas e por doação. O senhor tem conhecimento disso? Sim. Pode nos explicar porque sendo, por exemplo, a cloroquina enviada pelo Ministério da Saúde de forma gratuita para os estados e o estado do Paraná, mesmo não sendo a favor de seu uso, disponibilizou os municípios e a União da Vitória não usou nenhum comprimido vindo do Ministério? Na verdade, o município utilizou, só que foi bem no começo e depois eles pararam de disponibilizar, foi pela cesta regional inclusive isso aí. E a medicação manipulada, o senhor tem conhecimento? Tenho, claro. Obrigada. De nada. Mais algum vereador gostaria de fazer uso? Com a palavra vereador Emerson Lourenço. Primeira noite, boa noite, doutor. Boa noite. Doutor Fernando. Fernando, é o seguinte, você falou na tua explanação ali que as pessoas que estavam internadas ali na UPA, agora já nessa modificação que vocês fizeram ali, elas receberam um tratamento, certo? Que tipo de tratamento elas receberam? Tratamento de segunda fase, como eu tinha comentado. Sim, qual que é? Clexane, por exemplo, para impedir a coagulação do sangue, tratamento com oximetria, dessa forma. broncodilatador também. Depende da situação de cada paciente. Sim, então vocês não usaram nenhum desses medicamentos que, no caso, a vereadora cita de... Foi. Ou foi usado. Foi, foi utilizado. Foi usado. Antibiótico, foi utilizado. Eu penso assim, que se existe um tratamento que nem vocês falaram da pessoa estar internada ali, você vai internar, vai tratar a pessoa com o quê? Então, deixa que a pessoa vá morrer em casa? Então, quando você fala em tratamento, você utiliza medicamento? Sim. Sim, certo? Uhum. Tá? E agora eu entendo, eu entendo porque a insistência da pessoa dizer que não tem tratamento. Sabe? É isso que eu não consigo... Não é nada que o senhor é a nobre vereadora, né? Ah, tá. Então, assim, existe um tratamento? Existe. Você não vai deixar a pessoa morrer, certo? É lógico. Então, você usa um tratamento. Isso. Essa é uma pergunta. Eu vou fazer mais perguntas, porque acho que a questão aqui é a gente conversou hoje de manhã e o pessoal aqui chegou no entendimento que dava para fazer, tá? Ah, fica à vontade. Já está definido que é uma situação que a gente está vivendo, então... Outra coisa, Fernando. O senhor apresentou ali nos seus gráficos as faixas etárias das pessoas que contraíram, das pessoas que morreram, né? E eu percebi no gráfico do senhor que não tem nada de crianças ou tem casos de contaminação e óbito? Não, não. Óbitos nenhum. Então, se não tem casos de contaminação, não tem casos de óbitos, por que não volta as aulas, né, no município? É uma situação aí, é uma situação da Secretaria de Sander, Educação, né? Então, essa é outra pergunta minha. Vocês apresentaram toda uma linha de gastos ali, gráficos de gastos, muitas cifras, e confirmaram o que a gente já sabia, que não foi gasto um centavo na compra de respiradores e outros equipamentos, certo? Vocês ganharam. Foi ganhado dois na primeira leva e depois veio mais quatro, certo? Não foi gasto nenhum centavo em comprar nenhum equipamento, né? É que já... Na verdade, a UPA já tinha três respiradores, e esses respiradores foram para os hospitais, né? É só voltando àquela situação lá que o senhor perguntou para mim das crianças, não houve óbitos de criança, mas contaminação de criança, sim. Sim. Óbito, não. Contaminação, sim. A criança, ela pode contrair, pode levar para casa, mas não fundamentando... Não volta às aulas, tá? É só para colocar e deixar bem claro que as crianças podem ser contaminadas e elas podem transmitir o vírus. Tá. Mas não teve nenhum caso de internamento de criança? Nada? Teve só no São Brás, né? Que eu soube, mas aqui não. Não teve, né? Uma última pergunta, doutor. Tinha mais coisas para perguntar aqui, mas acho que não vai vir o caso. O senhor é a favor do tratamento precoce ou não? Eu sou a favor do tratamento de acordo com a medicação que o profissional fornecer para o paciente. Seja ela hidroxicloroquina, cloroquina, azitromicina, zinco, sou a favor, sim. O senhor concorda comigo que quando você tem uma chance de fazer uma pessoa sobreviver, você tem que usar todos os métodos? Concordo plenamente, é por isso que eu continuo mantendo essa gama de medicamentos na UPA para oferecer aos pacientes. E a última, só para terminar, a nobre vereadora citou ali o caso dos medicamentos que foram doados para uma farmácia de manipulação, certo? Isso. O senhor vê crime nisso? Não. Por causa da situação pandêmica que nós estamos passando, isso vem acontecendo desde o ano passado, desde a gestão passada. Eu acho que nós estamos vivendo um caso de exceção, no caso, certo? Exatamente. Em todas as oportunidades, todas as tentativas que você tem para socorrer pessoas são válidas, não são? São. Muito obrigado, doutor. Só gostaria de... Dentro de um critério de vigilância sanitária, lógico, né? Mas gostaria de fortalecer que a gente não é... Não favorece o kit, mas sim a medicação prescrita pelo médico. Ele vai decidir se toma azitromicina, o zinco e toda aquela gama lá. Pode ser que tome tudo que está exemplificado no kit lá que eles colocaram há um bom tempo atrás, assim como uma ou outra medicação daquele conglomerado de medicações que tem lá prescrito. Sim, esse kit que a gente fala é um termo pejorativo, né? Isso. São quatro medicamentos básicos que são usados, porque as pessoas entendem que quando a gente fala de kit, vida, eles vão direto na cloroquina, mas não é só cloroquina. Exatamente. São outros medicamentos, né? Sim, exatamente. Então, quando você tem uma chance de fazer essas pessoas ter mais uma chance de sobreviver, eu acho que todo medicamento deve ser válido. Então, quando eu entendo assim, quando você interna uma pessoa, que nem o senhor citou ali, que existe um tratamento, é válido ser usado isso daí. Sim, claro que é válido. Certo? Só lembrar também que essa situação da internação, a gente identificou, não pelo sentido de não utilizar cloroquina ou tudo mais, mas a gente identificou que o paciente que chegava lá já chegava bem grave e precário, sabe? Já em segunda fase. Mas quando era necessário e tinha possibilidade de utilizar, era utilizado. Só para terminar agora, última coisa. Com certeza. Vocês usaram o teste nesse mês de março para fazer o teste na população. Foram 8 mil kits que eles compraram de teste rápido. 6 mil que foram aplicados. 6 mil. Isso. O que eu queria questionar é assim, muitas pessoas iam na UPA e não tinham o teste para fazer antes. Eu sei porque teve casos. A dona Irassema que faleceu foi um caso que eu até citei em uma live minha. Ela foi 3 vezes na UPA na terceira vez que fizeram o teste nela. Infelizmente, depois que fizeram o teste ela foi internada e veio a óbito que deu 2 dias depois pela demora de fazer o teste. Eu pergunto assim, por que não foi feito antes o teste nela? Só porque deixaram para fazer uma mídia em cima desses kits de teste rápido e sabendo que a população lá atrás estava precisando. Na verdade, cara vereador, essa testagem é uma testagem rápida. Ela não é válida para a identificação do COVID enquanto ele está em replicação, em contaminação. Então, a gente na UPA utiliza o RT-PCR que é o padrão ouro. tem que ser utilizado o padrão ouro na janela de oportunidade correta para daí a gente identificar e entrar com a medicação e entrar com todo até o precoce, inclusive. Mas esse tipo de testagem e por isso que a gente colocou aqui que foi só para um mapeamento. Ela não identifica o vírus e a infecção no momento certo. Por isso que ele não é utilizado e não foi adquirido antes. Essa aquisição foi por parte da administração pública, da prefeitura. Eles acharam uma oportunidade conseguiram uma oportunidade de comprar esse medicamento e daí fizeram um engareamento lá entre eles foi uma compra particular para daí fazer essa testagem na população. Mas são testes diferentes que eles não podem ser utilizados da mesma forma. Então, por isso que na UPA é só o RT-PCR. Esses testes pelo que o senhor está falando ele não tem uma eficácia 100% então? 100% nenhum teste tem nenhum RT-PCR não tem. mas a testagem rápida ela é uma eficácia um pouco menor. Por favor. Posso dar uma parte? Pode sim. É assim, cada testagem você tem que estar dentro da janela de oportunidade. Ou seja, para início, para a gente ter uma ação imediata no tratamento do paciente, tem que pegar do primeiro ao terceiro dia do início do sintoma. a testagem rápida essa que foi feita como mapeamento ela só é válida a partir do sétimo dia. No sétimo dia o paciente já passou a replicação viral. Então, foi mais um estudo para ver como a pandemia nos assintomáticos que a ideia era fazer só em pessoas que não tinham tido nenhum tipo de sintoma para ver se existiu a possibilidade dessa pessoa ter sido contaminada. Então, por isso que a gente não validou algumas coisas porque não fazia parte do nosso mapeamento específico e por isso que esse resultado da testagem ainda não foi no nosso boletim. Porque ele tem que ser enviado para a vigilância epidemiológica para a gente ver a regularidade dessa testagem. Então, a eficácia do teste está muito vinculada com o tipo de teste que você faz e na janela de oportunidade. Se você o RT-PCR ele só vai ser efetivamente ouro, padrão ouro se você pegar o paciente no primeiro ou quinto dia de sintoma. Depois do sexto dia é muito difícil, mesmo que ele esteja com Covid, que dê positivo. Então, é disso que se trata. A gente tem a responsabilidade enquanto Secretaria de Saúde de tentar diagnosticar em tempo hábil o início do sintoma do paciente. Então, só para esclarecer. Sim. Outra coisa, se continuar esse pique da pandemia como está, vamos dizer que está crescendo, o número de casos, vocês não passam pela ideia de vocês montar um hospital de campanha com a ajuda do exército. Por exemplo, a Uniúve é um lugar que poderia ser montado. Tem alas e alas lá. Só uma pergunta, né? Tá. Mas assim, vem uma outra pergunta para o senhor. Se a gente montar um hospital de campanha, da onde que nós vamos arranjar profissionais para trabalhar lá? Outra situação. a gente está verificando que depois desse pico que houve, agora está tendo uma decrescente. E os hospitais estão com os leitos um pouco mais vagos e hoje em dia, ao invés de nós termos 17, 16 pacientes em observação dentro da UPA, nós estamos com 2 ou 3. Então, nós estamos preparados para um novo pico, já só com a estrutura que nós montamos agora. Então, por isso que não há interesse. E um hospital de campanha ele custa muito caro. Nem essas verbas que a gente está recebendo aqui não são suficientes para montar. Não é só isso. Lidando com paciente de covid, é paciente que está contaminando as pessoas. Então, todo um aparato clínico para receber esse paciente ele é necessário. Existe a biossegurança que a gente tem que respeitar. A ideia dos hospitais de campanha era o quê? Pegar esses pacientes no início para fazer uma triagem para ver quem é efetivamente tinha que mandar para o hospital. E isso, a UPA hoje, o nosso papel é esse. A população foi muito colaborativa nesse sentido que entendeu por que a gente teve que mudar essa dinâmica porque realmente a situação do covid se apresentava dessa forma. A gente não está esquecendo de comentar que Porto União subiu demais os casos confirmados. E nós somos cidades irmãs. As pessoas estão circulando. Então, automaticamente, foi uma transmissão comunitária. A gente não tem como fugir disso. Então, tem que levar isso em consideração também. Muito obrigado. Imagino. Com a palavra, o vereador José Pedro Valk. Boa noite, presidente, secretário, nomes, colegas e quem está nos assistindo. Eu gostaria de saber o seguinte, a respeito dessas vacinações dos idosos, qual o percentual que não foi vacinado ainda em União da Vitória? Partindo dos 60 anos de idade? Difícil falar. Porque teve um questionamento que 23% não foi vacinado. A secretaria tem o cadastro dessas pessoas? É isso que eu ia comentar. O ano passado, quando foi solicitado que os munícipes fizessem o cadastramento, era em função disso. nós temos fora da nossa estratificação de faixa etária dos grupos de risco, muitas pessoas que nunca usaram SUS e que agora, pela situação de ser um grupo prioritário, precisam fazer o cadastro para fazer a vacina. Então, não tem um número preciso para informar o senhor. E por que está indo tão lento essa distribuição das vacinas? Porque eles fizeram o fracionamento do envio das vacinas em cima do que eles tinham estratificados. E todos os municípios do Brasil começaram a ter um número maior. Então, por isso que a gente não está conseguindo fechar. A gente está pedindo que as pessoas, que a população colabore, que compareçam aos postos de saúde de seu bairro, que façam o cadastramento para quando efetivamente chegar as doses da faixa etária, a gente poder ter um cadastro fidedigno e poder fazer a vacinação. Então, eu não tenho essa resposta para te dar, seu Gisele. Na verdade, tem uma situação que tem muitos pacientes que nunca passaram pelo Sistema Único de Saúde, que são pacientes de convênios, que nunca utilizaram o sistema. Então, a gente não tem isso tudo ratificado. A partir do momento que estiver tudo ratificado, que nós estamos, inclusive, utilizando essa vacinação para cadastrar todos os munícipes de Nando Vitória, aí nós teremos um panorama geral de tudo e poderemos até trabalhar melhor as próximas vacinações. tá, mas então, vamos supor que veio mil doses de vacina, certo? Então, vocês vacinaram quem vocês tinham. Então, tem doses sobrando na saúde nessas faixas de detalhe? Não, como foi comentado aqui nos slides, a gente tem apenas 16 doses. Só reserva. Só reserva. 16 doses de reserva técnica da primeira dose. O que a gente tem guardado é segunda dose, mas ela já veio para contemplar os que já foram vacinados na primeira dose e não chegou ainda o momento deles receberem a segunda dose. Mas isso está muito bem programado pelos nossos 12 postos de saúde, onde tem vacinador e a equipe técnica para fazer tudo da melhor forma possível. Essa programação, ela já vem direto do estado do Paraná. Então, toda vacinação que chega, ela já vem com a faixa etária programada para a gente atingir. Então, nós não podemos mudar nada. Tanto que era para a gente atingir primeiro todos os trabalhadores de saúde e, em certo momento, o Paraná resolveu mudar, que eu achei corretíssimo, inclusive, começar a fazer a vacinação em massa dos idosos e sempre mandar uma pequena fatia de doses para os trabalhadores de saúde. A gente tem, acho que, em torno de 1.900 trabalhadores de saúde e até hoje 1.744 vacinados. Então, falta 160 mais ou menos para a gente vacinar. Certo. Então, se eu pegar um cadastro de vocês hoje, identifica quem tomou um por um hoje, todos eles? Sim. Beleza? Então, se eu solicitar, eu vou ver o nome de quem está vacinado. Sim, claro. A respeito dos testes rápidos também, nós fizemos aqui na Câmara e tem uns que deu positivo. Seu daqui foi no laboratório, foi feito e deu negativo. isso é o normal ou isso não? É o normal. Na verdade, como falei, não tem uma precisão total mesmo desses testes rápidos. Pode ser... O que acontece? A pessoa já pegou o vírus e passou aquela fase de transmissibilidade, deu o IgM positivo, mas é porque o corpo ainda não transformou com o IgG, que é só quando a gente sabe que passou por essa situação e está com aquele vírus lá, que o corpo passou por esse vírus e criou a imunidade. Então, pode acontecer, sim, de dar um IgM positivo, falso. Certo. Tá, agora, quanto aos números ali, certo? A respeito de valores. Esse ano foi pego R$ 60 mil e mais R$ 180 em 2021. foi só essa verba recebida do Governo do Estado e do Governo Federal? Por enquanto, sim. Até agora, sim. Desses meses de janeiro, fevereiro e março? Somente isso. Tá. E foi destinada diretamente para o centro de enfrentamento. Então, basicamente, foi essa verba para ser usada na UPA, que é a nossa estabelecimento credenciar. Tá. E daí foi questionado aqui a respeito dos valores, né, que foram recebidos aqui R$ 8 milhões mais R$ 3 milhões das dotações R$ 853, R$ 854, R$ 855 e R$ 859. Isso aí a GTG entrou com o requerimento pedindo, eu gostaria de saber as notas fiscais disso daí. Como que eu vou chegar? Você veja bem o seguinte, se há de conviver comigo, R$ 8 milhões R$ 441, qual que é o custo de cada respirador hoje foi posto na PMI? Certo? Certo, mais ou menos, tá? Vamos supor que seja R$ 50 mil cada respirador. Se nós tivéssemos colocado R$ 10 no ano passado, nós teríamos salvado R$ 10 mortes. Gente, mas deixa eu explicar uma coisa, não é só o equipamento. Não, não, sim, mas veja bem, então vamos contratar. Tá, são R$ 10 equipamentos, tá? R$ 10 médicos a R$ 15 mil, R$ 10 médicos não, R$ 2 médicos ou R$ 3 médicos a R$ 15 mil cada um mensal. Quanto daria num ano passado? 10 médicos daria R$ 1 milhão e meio. Vereador, não é qualquer médico que manuseia respirador. Tem que ser intensivista. Certo, mas aí vem enfermeira, vem enfermeira, vem toda uma equipe atrás. Infelizmente... Só que com R$ 8 milhões, nós não poderíamos ter salvado mais 10 vítimas aqui dentro desses R$ 8 milhões? Mas esses R$ 8 milhões não foram para... Não pode ser aplicado na saúde, gente. Aliás, assim, a verba, o que veio destinado para a saúde, especificamente, vocês têm que entender que nós somos atenção primária. A atenção primária não é alta e média complexidade. O que o município tem que dar conta? Dos postos de saúde e nós temos uma UPA que é uma unidade de pronto atendimento ao qual recebe o paciente, estabiliza e deixa ele numa condição para ele ser encaminhado para o hospital. Porque urgência e emergência é o hospital. Então, a gente tem que entender o papel de cada um. Não adianta o município dizer que vai comprar respirador, que vai colocar médico intensivista, porque nós não temos essa condição de atribuição. Numa situação de pandemia emergencial, a gente até transformou a UPA em setor de COVID para dar oportunidade de dar uma condição inicial de tratamento para esses pacientes que estão chegando numa situação de agravo, que não é mais só com a medicação em casa que a gente estava conseguindo tratar, que era necessário internar, que era necessário colocar no oxigênio porque essa estruturação caía bastante se ele não tivesse com esse apoio, mas que essa situação de urgência e emergência é UTI, é hospital. Então, assim, a gente tem que entender a diferenciação de um de outro. Em relação ao que foi o que foi destinado à administração municipal, eu acho que eles mandaram, né, o presidente, um relatório e qualquer nota, qualquer empenho, gente, isso é muito volumoso, vocês podem estabelecer uma comissão, a administração está à disposição para apresentar isso. É isso que eu estou aguardando. Certo, tá. Então, veja bem, agora esse exercício de janeiro, fevereiro e março, vocês levantaram 432 mil que se pegaram da gestão passada e mais 240 mil. Então, vocês têm hoje 600 e poucos mil que a gente já está pagando algumas coisas porque ainda não foi esplanado, porque tem que terminar o quadrimestre agora final de abril. Certo, tudo bem, beleza. Agora, veja o seguinte, o monte recebido no ano de 2020 é que não me encaixa. Esse eu tenho que saber, eu tenho que prestar conta para o povo, que é muito dinheiro. Vocês vejam, no primeiro trimestre, vocês pegaram um saldo de 600, foi tirado o que tem aqui e mais que vocês têm agora, vocês têm 600 e poucos mil. Vocês estão aplicando, já colocaram nas UPA que vocês falaram aqui agora. Medicamento, EPI, contratação. Mas agora já fizeram um atendimento básico na UPA, então eu queria saber o que foi deixado. Deixa eu explicar uma coisa para o senhor, vereador. Vocês têm que considerar que com a pandemia, os insumos, eles não simplesmente dobraram. Eles, o valor desses EPIs, eles foram em valores exorbitantes exorbitantes e que houve falta dessa mercadoria para comprar. Então, o que aconteceu? Todo o processo licitatório, se você pagava uma caixa de luva 10 reais, hoje você paga mais de 120. E o volume é exponencial nisso. Então, assim, parece-se muito dinheiro, mas o custo hoje de uma manutenção, como a gente fez a UPA, a gente teve que comprar mais lençol, mais travesseiro, material de higiene pessoal que esses pacientes não demandavam, alimentação que esses pacientes agora ficaram internados, a gente teve que dispor. Então, tem muita coisa envolvida aí que num momento oportuno a gente vai explanar direitinho o que foi direcionado. Eu não estou questionando a vocês do que vocês estão fazendo nesse primeiro trimestre. Eu estou questionando gestões anteriores, em um ano que começou a liberar as verbas em maio. Certo? É só isso. Certo? Obrigado. Mas é bom frisar também essa situação aí do aumento desses insumos e também em toda a equipe que foi contratada a mais para poder fazer esse atendimento durante a pandemia. Então, todos esses valores que foram apresentados é decorrente disso. A gestão não é nossa, mas nós verificamos número a número lá e vimos que está tudo correto, sabe? Tá bom. Obrigado. A palavra continua aberta, vereadores, com a palavra nobre vereador Anderson Cardoso. Boa noite, a todos. Boa noite, secretário. Fugindo um pouco na questão do COVID, já tivemos algumas reuniões, né? Até já foi esclarecido, nós sabemos que está no início da administração, mas aproveitando esse momento, secretário, até para esclarecer para a população em relação a essa falta, né? De médicos que está tendo nos postos de saúde. como no bairro Bela Vista, o pessoal já era atendido ali no bairro Limeira. O bairro Limeira tinha uma médica ali por muitos anos que ela acabou se cansando, teve muitas pessoas reclamando, né? Do atendimento dela e muitas pessoas elogiando. Mas, enfim, ela acabou se desligando. E até o momento, né? Que eu saiba, não tendo um médico certo para a unidade do Limeira. Em relação também ali, Rio da Areia, Rocil, até para o pessoal do interior, como São Domingos, onde nós fomos chamados, fizemos uma reunião. Então, eu gostaria que o senhor explicasse essa questão da falta dos médicos para a população. na verdade, foi feita a contratação e médico para o interior já tem. Então, não está em falta, não. E a gente está com uma rotatividade de médicos mesmo, mas nós estamos conseguindo atender todos os postos, mesmo que só em meio período. Mas estão chegando novos médicos de acordo com a empresa que foi contratualizada desde a gestão passada e eles estão prometendo para nós, médicos, mas como eu falei antes, é uma mão de obra muito escassa no mercado. Então, a gente já fez até esse aporte para tentar trazer novos médicos para cá, para montar novas equipes, mas a gente não teve nenhuma resposta por causa dessa situação em que o mercado está bem complicado. Então, é uma situação bem atípica que a gente está passando de acordo com a pandemia, porque médico, sendo qualquer especialidade, ele está sendo requisitado em todo e qualquer lugar no Brasil inteiro. Então, tem médicos que viajam para outros lugares e pegam oportunidades e acaba faltando para a nossa região. Mas ainda será solucionado esse problema dos médicos, se Deus quiser. A palavra continua aberta. Uma palavra ao nobre vereador Valdir Cortellini. Boa noite a todos. Eu só queria fazer uma pergunta. A vez passada a gente já debateu sobre isso, que ia ser preparada uma licitação para exames e consultas médicas para especialistas. Como é que está esse andamento? Já saiu essa licitação ou está em andamento ainda? A licitação de exames já foi concluída, já está dentro da... foi encaminhada para a administração, mas tem um ordenamento disso. E, em relação às consultas, como eu disse, nós somos atenção primária, eu não posso fazer um concurso público para contratar especialista. Então, a gente está tentando pensar num credenciamento, mas em função do COVID, basicamente, os médicos, os especialistas nem estão atendendo efetivamente. Eles diminuíram muito o número de atendimentos, tanto que a gente está com alguns problemas em relação a isso, mas a gente está elaborando um credenciamento para tentar, pelo menos, as principais áreas ortopedia, cardiologia, neurologia, a gente conseguiu fazer para ter uma oferta maior para os nossos munícipes. Nós conseguimos contratar já uma médica ginecologista e obstetra, começou essa semana por 40 horas. Então, tudo que depende da nossa gestão de trazer esses médicos, a gente não tem medido esforços para tentar contratá-los. além da nossa médica pediatra também, que na verdade era a médica auditora que foi contratada por 40 horas para trabalhar na Secretaria de Saúde, só que a gente acabou cedendo 20 horas para ela poder trabalhar como pediatra. Mas a gente também está reestruturando todos os exames, a gente está se aprofundando de tudo o que é ofertado pelo CISVALE. Então, essa questão dos exames, a gente vai adequar com o decorrer do tempo, até porque eu acho que provavelmente o CISVALE vai passar por uma reestruturação, mas aí eu deixo a cargo do prefeito, que é o presidente CISVALE, para comunicar aos senhores no momento oportuno. Mais algum vereador gostaria de fazer algum questionamento? Então, antes de encerrar, eu só gostaria que, se possível, o secretário, a diretora, pudesse especificar, ali, bem simples, é que, realmente, quando fiz o uso da tribuna para falar a respeito dos investimentos, desses recursos recebidos, muitos questionamentos da população referente. Ah, esse valor foi na atenção básica, média, alta, complexibilidade. Então, assim, só para explicar mais ou menos o que, assim, meio por cima foi gasto na atenção básica, vi que vocês já explanaram ali anteriormente, mas, assim, mais aprofundado, tá, a questão de alguns insumos, alguma coisa nesse sentido, e diferenciar certinho o que é a atenção básica, e de média e alta complexibilidade. Relação à atenção primária, é tudo que demanda para o atendimento dos nossos munícipes, né, então, é tudo que foi investido no nível dos postos de saúde. O que é um EPI mais básico, uma luva, uma máscara, os profissionais, os técnicos que a gente teve que contratar em função também da demanda da vacinação do COVID, a gente teve que estruturar algumas coisas importantes para que a gente conseguisse lidar com o enfrentamento. Agora, o que é média complexidade? É tudo que está fora da autonomia, que deveria ser do Estado. Então, por exemplo, exame de tomografia é um exame de alta complexidade. O município não disponibiliza isso, ele contratualiza uma empresa, um hospital para que ele faça isso. E com a situação da pandemia, foi demandado muito esses exames. O que o secretário falou também dos exames laboratoriais, a gente teve que ter um gasto a mais nesses exames do dedímero, na gasometria, na ferratina, porque são exames que não fazem parte do nosso rol de exames básicos. E a gente teve que agregar, porque os pacientes estavam internados, para ter uma condição de tratamento mais efetivo. Então, tudo que está fora da atenção primária, que tem uma complexidade maior, é entendido como média e alta complexidade. Na explanação trimestral, a gente vai ser mais específica, porque é só da saúde, a gente vai descrever cada bloco com mais informações. E acredito que agora, final de abril, a gente conclua o quadrimestre já possa fazer uma apresentação mais efetiva. Mas a gente está na secretaria à disposição, o Fernando, o secretário e eu, a gente praticamente fica o dia inteiro lá, a gente atende qualquer pessoa, então, assim, qualquer dúvida que tenha, a gente está à disposição. Eu quero deixar também bem claro que eu coloco as portas da Secretaria Municipal de Saúde abertas para todos os vereadores, eu sempre tinha falado isso desde o começo, fiquem à vontade para irem lá, a gente vai esclarecer o que for necessário para os senhores e queremos também o apoio de todos, porque eu acho que esse é um momento que a gente precisa nos unir, dar as mãos para poder enfrentar essa pandemia da melhor maneira possível. Então, eu acho que isso que é o mais necessário para todos no momento. Então, nós vamos ultrapassar tudo isso aí, nós vamos trabalhar da melhor maneira possível não só a saúde como todas as passas elencadas no município de União da Vitória. Para finalizar, secretário Fernando, é uma expectativa de quando a gente pode se sentir um pouco mais seguro, qual a faixa etária nós deveríamos estar atingindo na vacinação com 40, 50 anos todos vacinados, nós poderíamos nos sentir mais seguros ou só na totalidade realmente da população. Quais são as expectativas aqui para o município de União da Vitória? Eu sei que é muito difícil, depende de muitas situações, mas assim, só para, como a gente falou, uma expectativa. Muito boa pergunta em relação à vacinação. Eu tenho um conceito que eu acho que é muito melhor a gente vacinar primeiramente as pessoas com comorbidade. Como eu mostrei para os senhores, apenas quatro de todos que faleceram não tem comorbidades. Então, é o povo mais atingido e comorbidade não tem só nos idosos, mas em todas as faixas etárias existentes. Então, eu acho que seria muito importante essa vacinação, mas como eu disse também anteriormente, essa vacinação ela já vem lá do estado do Paraná pronta, já para todas as faixas etárias, para equipes de salvamento, para os trabalhadores. a gente não tem como alterar essa situação, mas eu acho que a hora que chegar nos comorbidades a gente vai estar um pouquinho mais tranquilos. Temos que tomar muito cuidado porque um dos fatores também que fez com que esse número de óbitos elevasse tanto em março lá para 22, foi a questão da falsa sensação de segurança que a vacina nos traz. Então, o pessoal começou a tomar vacina, inclusive eu quero deixar aqui o meu relato que eu escutei muitas pessoas que já tomaram a vacina falando que não tem mais problema nenhum, que pode fazer o que quiser porque já tomou a vacina. Não existe vacina que funcione 100%, que imunize 100%. Todas as vacinas, não é só do coronavírus, como todas as outras também, ela não dá essa segurança de 100%. Temos que tomar muito cuidado porque a vacinação ela nos impede de contrair ou transmitir o vírus em 50% e 80% de a gente não ir para uma UTI e passar mal e levar a óbito. Então, as pessoas que tomam a vacina, elas ainda têm esse 20% de chance de chegar a uma UTI e ir a óbito. Falar em previsão é muito difícil, muito difícil mesmo. Então, eu prefiro me abster a essa esse assunto e essa resposta aí porque de repente eu vou estar falando daqui um ano, daqui dois anos, daqui seis meses e depois vem. Mas o vereador perguntou para o secretário e ele falou aquilo. Na verdade, eu prefiro me abster a isso, caro vereador. Nós, vereadores e toda a população de União da Vitória, agradecemos muito as explanações do secretário Fernando, diretora Andréa, muito obrigado. de grande valia para toda a população de União da Vitória que realmente estava uma expectativa muito grande de estar escutando da pessoa que está à frente da pasta e da saúde em uma situação tão difícil que a gente está passando. Então, a gente agradece muito realmente a presença de vocês. Eu que agradeço, agradeço aos nobres vereadores, a toda a população, agradeço também a Andréa, nossa diretora-geral, que foi fundamental para essa apresentação com a expertise dela desses quatro anos em Porto União e coloco de novo a Secretaria Municipal de Saúde aberta não só para os vereadores como para a população para sanar qualquer dúvida ou resolver qualquer problema. Boa noite, eu agradeço o convite, agradeço as perguntas que são importantíssimas e a gente, reforçando o que o secretário disse, a gente está à disposição. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto Transcrição e Legendas Pedro Negri